Testemunho maravilhoso e emocionante da vidente Visca, muitas pessoas falam mal das aparições de Nossa Senhora em Medigorge, muitas pessoas duvidam, mas o que esses videntes tem passado pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores, é digno de aplauso, é digno de louvor. Essa vidente, essa que vocês estão vendo aí no vídeo, é a vidente Visca, durante muitos anos ela sofreu com um tumor cerebral, impossível de ser retirado por operação, então isso causava muitas dores de cabeça a ela e durante a doença Nossa Senhora continuava a aparecer a ela e uma vez na estrada para o hospital de Zagreb, Nossa Senhora ofereceu a ela duas opções nestes termos, eu lhes darei saúde sem aparições ou a cruz com aparições, como ela estava sofrendo tão intensamente, escolheu saúde e mais tarde ela se arrependeu, depois de 40 dias sem ter aparições, Nossa Senhora apareceu a ela novamente e ofereceu mais uma vez a oportunidade de escolha, A vidente Visca sofreu durante esse período do tumor, que era um tumor sério, gravíssimo e vários comas misteriosos na segunda metade dos anos 80, Então esse sofrimento para ela foi um sofrimento, apesar de ser misterioso, mas foi um sofrimento redentor, digno de louvor, e ela dizia para as pessoas, para todos, para não se preocuparem com ela, e ela escreveu uma carta para o seu professor, dizendo a data no qual o tumor iria desaparecer, Ela selou a data em dois envelopes, e quando a data que ela tinha profetizado chegou, os médicos confirmaram a cura milagrosa, o tumor de Visca havia desaparecido totalmente, então ela revelou que este sacrifício era pela salvação das almas, e a pedido dos propósitos de Nossa Senhora, que Nossa Senhora, através desse sofrimento da Visca, tinha vários propósitos, inclusive a Visca, ela é uma das videntes escolhidas por Nossa Senhora para rezar especialmente pelos doentes. É exemplo de tantos santos que nós temos na igreja, que foram canalizados, e foram martirizados, e que também sofreram. Então a gente vê aí, gente, que não é uma aparição, a igreja que nós estamos, a igreja católica, não é uma igreja que prega a prosperidade, as pessoas julgam as aparições, mas desconhecem os fatos impressionantes da vida desses videntes. A cruz que essa menina carregou, e ela foi curada milagrosamente em 1988, então eu te convido, você que não conhece sobre as aparições de Nossa Senhora, ou você que está chegando agora aqui no canal do YouTube, Lina Luz Oficial, veja os outros vídeos aqui do canal, sobre os segredos, o sinal, o que Nossa Senhora está pedindo. Então compartilhe esse vídeo, se você gostou, deixe o seu like e o seu comentário. Que Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí